Oi, oi. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Os que estão aqui. Bem, meu nome é Camilo Leon, eu sou especialista de comunicação digital do Unicef. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o projeto Caretas. Não sei se vocês conhecem já ou não, mas é o que a gente chama de uma experiência entre a ficção e a realidade. Bem, de onde é que isso surgiu? A gente sabe hoje que a troca de imagens íntimas é uma realidade da cultura mesmo hoje, faz parte, e também dos jovens, da vida dos jovens, que é o que a gente chama de sexting. E, por incrível que pareça, vou mostrar um pouco mais à frente aqui dos dados que a gente tem da pesquisa, que faz parte e muito da vida de jovens e de adolescentes, assim, cada vez mais. E, porém, um grande problema que isso existe, dessa prática tão comum, é quando as imagens vazam, especialmente sem consentimento. E isso a gente tem um caso agora, tem vários casos que aconteceram na mídia, que são muito relevantes, chamam muita atenção, e as consequências são catastróficas. Muita gente não tem noção de quão pesado isso pode ser para as vítimas, especialmente para as meninas. Então, muita gente acaba compartilhando as fotos como se fossem pornografia, alguma coisa produzida, mas não. são pessoas de verdade que têm sua vida altamente impactada por isso. A gente tem casos seríssimos de meninas que mudaram de escola, mudaram de cidade, e até casos que chegaram a tirar a própria vida. Então, são consequências catastróficas que o vazamento das imagens íntimas pode provocar. E a gente decidiu entrar nesse tema. O Unicef decidiu entrar nesse tema. E como a gente fez isso? A gente criou o Projeto Caretas. E, na verdade, o Projeto Caretas, o que é que ele combina? Alguém aqui conhece o Projeto Caretas? Alguém já conversou com a Fabi Grossi? Alguém não? Então, eu recomendo. Vão lá no Facebook e conversem com ela. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, mas é super importante que vocês conversem e compartilhem para vocês verem como é a experiência. Enfim, eu vou mostrar um videozinho para vocês aqui. Chega. Bem, isso aqui é um videozinho. foi uma das peças da campanha que a gente chamava as pessoas, convidava as pessoas para conhecerem a Fabi, para conversar com a Fabi Grossi. Que, na verdade, a Fabi Grossi é um personagem fictício, porém que a gente contratou uma atriz, uma atriz que deu vida à Fabi Grossi, aquela menina é uma atriz, e ela gravou vídeos, ela gravou, tem fotos, mas nada mais é do que é um robô. Um robô, porém, com a cara de verdade, de uma pessoa de verdade. Então, o projeto Caretas, ele tem três pilares, que basicamente, que é entretenimento e informação, a plataforma do chatbot em si, e a gente tem um elemento de pesquisa, ao final, que a gente utiliza isso, a plataforma, como forma de pesquisa, como levantar dados, que eu vou mostrar um pouco melhor para vocês. E o que é que a gente pretende exatamente com o projeto Caretas? Qual é o grande diferencial dele aqui? A gente quer abordar problemas, problemas que a gente identifica, identifica na sociedade, problemas que são, como mostrei para vocês aqui, do vazamento e das consequências do vazamento de imagens íntimas, e identificar esses problemas e tratá-los, e usar um forte elemento de storytelling. Ou seja, a gente fala que os nossos cérebros estão preparados para entender e reter histórias. Então, a gente quer usar essas histórias realmente, da mesma forma como vocês consomem novelas, consomem um filme, consomem uma peça de teatro, utilizar esse artifício para passar os temas que a gente quer. E a gente quer também o engajamento, que é que as pessoas realmente interajam, que engajem, que não fiquem puramente, sejam um observador, como você está em algum programa de TV. Então, a gente quer o engajamento, e através da empatia. A empatia, ou seja, de você tirar a pessoa que não conhece, não tem noção daquela realidade, você mostra aquela realidade, e tentar que a pessoa se coloque no lugar da outra. Exatamente, se coloque no lugar da Fabi, da Fabi Grossi, aquela menina de 21 anos, que confiou no namorado, confiou no namorado, e o namorado vazou as imagens dela. Então, o que a gente quer através dessa plataforma, é isso, que você sinta, que você interaja, consuma um conteúdo de entretenimento, mas, ao mesmo tempo, consuma as informações que a gente quer, as informações que são curadas, altamente selecionadas pelo Unicef, pelos nossos parceiros, e, ao final de tudo, a gente quer mudança de comportamento. É isso que a gente quer, ao final do nosso projeto, a gente quer sensibilizar as pessoas, e que as meninas, ou as pessoas que passam por isso, se sensibilizem, e mudem o seu comportamento, ou seja, do cuidado da troca de imagens, do cuidado, do respeito às pessoas. Então, isso tudo, é o que a gente trouxe para o projeto Caretas. E aqui, eu vou mostrar, só um exemplo, essa aqui é a TembCache, na verdade, que é a nossa versão da África do Sul, que a gente já fez lá. Vou mostrar só um pouquinho, como funciona o chatbot. Então, você chega lá, você manda a mensagem, oi, tudo bom? E ela começa a conversar com você. Então, tem um roteiro já escrito, tem várias... Tudo isso está programado com inteligência artificial, então, a conversa se adapta de acordo com os contextos. E um tema que ela fala, que se sente muito culpada, que isso é uma coisa que acontece bastante, vou mostrar um pouco nos dados. E, ó, ela manda fotos, manda videozinhos, manda print de conversas que ela teve com o namorado. Isso tudo, logicamente, pessoal, é ficção. Mas, é uma ficção que retrata a realidade de várias, várias meninas que a gente conhece, que a gente conhece. Enfim, o que a gente fez inicialmente para o Caretas? A gente testou isso com 7.444 participantes no Brasil inteiro. Então, a gente teve mais de 1.6 milhão de interações. e a experiência com a Fabi, ela pode chegar a durar 48 horas. Você começa a conversar com ela como se você tivesse um amigo mesmo que fosse conversando durante 48 horas. Não que ela fique todo o tempo conversando com você, mas ela vai, ela manda mensagem, fez, ah, vou ter que sair agora porque a bateria está arriando e assim ela vai conversando. E a gente testou isso em 7.400 pessoas. Essa aqui foi a campanha que a gente teve. O nosso, como a plataforma é o Facebook Messenger, então a gente, a nossa campanha foi toda baseada no Facebook. O Facebook foi parceiro nosso nesse projeto também. A gente teve créditos de anúncio e a gente utilizou vários formatos, tanto formatos de vídeo como aqueles que vocês viram, formatos mais curtos de 15 segundos, vários posts convidando as pessoas para conversarem com a Fabi. E aqui um ponto interessante que a gente testou foram as audiências, ou seja, os posts patrocinados a gente segmentou para três tipos de audiências diferentes. Um era a audiência mais conservadora, então pessoas que seguiam o Olavo de Carvalho. Isso, pessoal, foi em 2017 que a gente planejou. O bot foi lançado em fevereiro de 2000 do ano passado, fevereiro de 2018. Mas a gente tem uma audiência mais conservativa, mais conservadora, uma audiência mais progressiva, progressista, direitos humanos, mais a comunidade LGBT e também a gente... Outro target mais forte foi sexting, mais voltado para adolescentes, ligado em vários seriados que levam à temática do sexting. Então, essa foi a nossa audiência, a gente teve um investimento muito baixo de mídia, mas a gente contou também, a gente fala com uma sorte planejada, que essa publicidade que a gente fez, os posts patrocinados no Facebook, eles atingiram as pessoas certas e a gente caiu também nos grupos. Então, dois grupos foram principais para realmente o grande sucesso que a gente teve, que foi um grupo de discussão do League of Legends, que vocês conhecem bem, e da Lana Del Rey, que é uma comunidade LGBT que existe. Então, a gente viralizou bastante, além de viralizar, de ter viralizado, criou-se um ecossistema, pessoas gravando vídeos e contando da experiência dele, contando outras histórias, divulgando outras histórias da Fabi Grossi. Isso foi super interessante, que é aquele fenômeno quando você vê na internet das coisas acabam, saem da sua mão e vão para a mão do público. Então, pessoal, isso daqui, para vocês terem ideia do que a gente conseguiu atingir hoje, os dados de hoje, a gente teve 977 mil pessoas que já conversaram com a Fabi, já iniciaram uma conversa com a Fabi. Ou seja, mais de 128 milhões de mensagens enviadas pela Fabi Grossi, 91,9 milhões de mensagens recebidas. Então, para vocês terem uma ideia, isso para a gente no Unicef é realmente um projeto, é um case de sucesso, porque a gente conseguir colocar jovens adolescentes falando durante 48 horas e um tema que a gente quer da forma como a gente quer no ambiente desse para quase um milhão de pessoas, isso realmente é muito valioso. e é muito valioso. Então, esses são dados de hoje, de 22 de junho que a gente pegou. E mais importante ainda, mais importante ainda do que isso tudo, é você conseguir escutar um relato desse, que eu vou ler aqui para vocês, pessoal. Estava passando por um processo difícil na minha vida, não estava sendo ameaçada nem nada, porém estava com muito medo de ser exposta. A Fabi me ajudou muito a superar isso. Mesmo ela sendo um robô, criamos um elo muito forte. Às vezes eu mando mensagem mesmo ela não respondendo mais. Isso tudo que eu vivi com ela me fez ver a vida de outra maneira. Hoje, eu não tenho mais o medo que eu tinha de ser exposta e ficar sozinho no mundo. Graças a Deus deu tudo certo para mim e estou vivendo uma vida de paz e amor. Felizmente ainda tem pessoas boas nesse mundo onde tudo é dor e sofrimento. Ainda bem que eu te achei porque eu te quero agradecer por ajudar a proporcionar esse projeto que me ajudou muito e ainda vai ajudar outras Fabis por esse mundo. Então, pessoal, isso é de uma força e a gente saber, a gente deixa claro que é um robô que não é uma pessoa de verdade que está falando lá, mas que ela retrata muito a vida de várias outras pessoas e como ela toca. A gente tem vários desses relatos de pessoas que a minha vida mudou, agora eu tenho com quem conversar, mesmo sabendo que é um robô. e isso daqui realmente é o ciclo que a gente fecha como a gente fala do storytelling, ter um problema, ter o storytelling, ter engajamento, ter a empatia e ter a mudança de comportamento. Então, isso é super importante para a gente que isso dá um orgulho grande de a gente poder fazer um projeto como esse. E como eu falei para vocês, esse projeto por ter sido um case de sucesso, a gente acabou replicando ele. Ele já está ativo tanto na África do Sul com a Tembcash e com a Natilueto lá na Argentina. E o importante disso, pessoal, quando vocês conversarem com a Fabi Grossi, que é importante, é a linguagem que ela fala. Ela imita realmente uma pessoa. A gente consultou vários adolescentes antes, a gente fez várias rodas de conversa, a gente consultou a nossa área de adolescentes, tem a parte de comunicação, de uma agência de publicidade também que deu apoio nesse projeto para criar realmente um roteiro que fosse real, que fosse crível, que fosse realmente como uma pessoa falando com a outra. Então, esse roteiro foi construído com muitas mãos mesmo para adaptar. E o mesmo processo foi repetido também na Argentina e na África do Sul e está sendo lançado também na Ucrânia. E isso é importante falar também, pessoal, que no decorrer do projeto, a gente identificou como tinha muita gente falando de temas se abrindo bastante, tinha gente que falava de ah, eu preciso de ajuda. Então, a inteligência artificial ela detecta algumas palavras-chave e ela fornece suporte, canais de suporte ou conversas mais relacionadas ao tema que a pessoa temos também de suicídio, temos sobre ajuda, se a pessoa xingar ou pedir vídeo ela bloqueia, ela conversa, ela reage como se fosse uma pessoa de verdade. Então, isso é um ponto importante. E ao final da experiência a gente rodou uma pesquisa das pessoas que queriam completar essa pesquisa. E para mim, bem, eu fiquei bastante surpreso com vários dados aqui que a gente essa pesquisa ela foi feita respondida por 284 mil pessoas daquelas 900 e quase um milhão de pessoas e você vê que 20% das pessoas de 13 anos de 13 anos já enviaram nudes. 44% das de 17 anos de 17 anos também enviaram nudes. E um ponto importante que a gente vê só 15% tinha discutido sexting na escola que é um lugar onde realmente acontece o sexting acontece bastante na escola grupos de escola grupos de facebook de whatsapp e é um ambiente que não se conversa onde não se conversa sobre sexting. E aqui 79% das meninas e 80 isso eu estou falando da faixa etária geral ali era um corte só de duas idades mas aqui 79% das meninas e 82% dos meninos já receberam imagens íntimas e 43% das meninas e 56% dos meninos já enviaram nudes já enviaram fotos íntimas. Eu não sei para vocês eu tenho 42 anos eu fiquei chocado com isso eu fiquei chocado desculpa eu fiquei chocado com essa realidade que é um dado alarmante então não adianta você dizer que não faça porque isso já faz parte da cultura do comportamento da atualidade então isso é preocupante porque tem vários riscos como a gente falou um pouco atrás e aqui mais de 60% dos usuários de 13 anos já receberam nudes então sim é isso é um dado que não tem como refutar além disso a gente a gente sentiu necessidade de entender um pouco mais as meninas então a gente fez um corte para de entender só mulheres de 13 a 18 anos participantes do projeto caretas que foram lá então a gente fez uma segunda leva de pesquisa para entender o que é que elas mandavam nudes o que é que elas se sentiam se tinham apoio se já tinham passado por algum caso de vazamento e a gente viu que 35% dessas meninas já mandaram imagens íntimas para alguém e 10% delas tiveram imagens compartilhadas sem seu consentimento então para você ver que o sexo a troca de imagens é comum e o vazamento embora não é tão absurdo mas assim é um número sim preocupante 10% tiveram imagens vazadas sem consentimento e um outro ponto importante é que 80% se sentiram culpadas pela prática e esse é um ponto que aparece muito recorrente em todas em todas as as conversas que a gente teve que a gente viu lá que a gente acompanhou de elas se sentem culpadas sentem culpadas por terem compartilhado e não identificam que o culpado é a pessoa que compartilhou as imagens que elas confiaram e acabaram sendo vítimas vítimas de um crime que isso é importante e isso na conversa a gente deixa claro também que o compartilhamento assim o compartilhamento sem consentimento é crime é crime e a gente dá exatamente os canais de como ela se proteger a gente tanto de suporte psicológico a gente indica o CVV a gente indica se é Fernet e também onde procurar ajuda onde procurar ajuda e como denunciar e aqui no caso nesse corte dos 10% dos 10% a gente perguntou então 85% nunca tinham pesquisado sobre o tema ou seja eles praticam trocam imagens porém não sabem não sabem as consequências não sabem o que isso acarreta não sabem onde procurar ajuda então 85% nunca tinham pesquisado sobre o tema e aqui um ponto importante que a gente viu levantou 50% falam com as amigas então as amigas os amigos são o grande elo de apoio nesses casos só 26% falaram com os pais e tem outro dado aqui que só 5% falam na escola e 15% não falam com ninguém então esses dados aqui servem para a gente a gente está inclusive trabalhando na segunda fase agora do Caretas que é como a gente vai utilizar esses dados para ajudar de verdade as meninas como a gente pode levar isso e de criar uma rede de proteção de pares de você treinar outras meninas porque assim se uma menina procura outra e diz olha o que é que eu faço agora se a sua amiga não sabe fez ah não faz nada então tem que estar todo mundo tem que estar preparado então é isso que a gente quer preparar as pessoas preparar os pares inclusive preparar os pais preparar a escola para que sim para que ela para que todos estejam preparados para esses casos para que seja discutido seja discutido abertamente da prática e dos riscos envolvidos com isso aqui e aqui pessoal resumindo um pouco minha fala foi rápida mas a gente queria trazer aqui essa história de o chatbot a gente acabou identificando com a grande plataforma de poder criar um ambiente seguro ou seja onde os adolescentes se sentem seguros para poder falar coisa que eles não falam com os pais que não falam na escola mas lá as pessoas se sentem confiantes e confortáveis de falar sobre um tema que eles não falam em outros lugares exatamente como a questão do sexting e outra coisa importante que a gente viu que é não adianta você querer dar aula dar lição já existe muito material muito material produzido sobre sobre segurança na internet sobre sobre sexting também sobre violência digital já existe muito material mas nem sempre isso chega na ponta porque ou cria-se um aplicativo novo cria-se um site então que não está onde eles estão então a gente descobriu que a rede social é onde as pessoas estão hoje não adianta criar novas ferramentas novas ferramentas então estar em uma rede social é importante e ter um conteúdo de storytelling ou seja ter uma coisa forte faça as pessoas realmente se interessarem porque eu queria conversar com uma pessoa que ela teve um caso e sim e sentir isso na pele é como exatamente é como um filme a gente a história do storytelling tem um filme tem uma história mas você interage você consegue conversar é uma via de mão dupla e isso é muito forte e outro ponto a linguagem a linguagem adequada aos jovens ela fala palavrão ela fala ela xinga ela usa gíria usa gíria igual a uma jovem da idade dela e outro ponto essa estrutura que a gente está utilizando utilizando agora sobre o tema sexy a gente vai utilizar ainda para replicar para vários outros temas como xenofobia que a gente já está trabalhando outro tema de autoestima sobre HIV então esse projeto para a gente foi super interessante e rico por isso da gente poder passar temas que a gente quer abordar de uma forma de um ambiente seguro e controlado e controlado para que a gente pode passar o conteúdo que a gente acha relevante e é isso pessoal queria agradecer obrigado queria deixar aberto agora para perguntas que vocês tiverem de interesse de perguntar sobre o projeto ou sobre sexo se quiser falar alguma coisa complementar pode fazer a pergunta aqui sim pode eu só queria entender se essas pesquisas foram aqui no Brasil para mim eu cheguei um pouquinho depois não ficou muito claro isso aqui foram a base de dados a gente fez são 977 mil usuários e esses 284 mil usuários brasileiros que participaram do projeto e responderam isso da primeira pesquisa a segunda foi uma amostra de 14 mil 14 mil meninas de 13 a 18 anos mas todos brasileiros você acha que o chatbot pode substituir os digital influencers da vida você acha que os chatbots podem substituir as pessoas que fazem influência digital assim rede social o chatbot pode ser uma espécie de robô de é isso assim a Fabi Grossi por exemplo ela pode virar uma influência mas substituir é muito é é difícil até porque exige um treinamento exige que você crie um personagem tem que ter uma história por trás então não é fácil você criar todo esse esse roteiro com personagens características mas assim a gente é é meio que o propósito não tem meio que esse propósito não é a Fabi Grossi ela realmente não é não ser influência mas ela é uma uma pessoa de verdade a gente quer que seja o mais próximo possível de uma experiência com uma pessoa mas a gente deixa muito claro que ele é um robô que é um robô então assim mas a gente tem 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 uma intenção exatamente de que ela desenvolva mais que ela seja tenha trate de outros temas que ela trate de converse mais então exige porém daí substituir o digital os influencers aí acho que é um passo longo é isso tá bom pessoal obrigado obrigado a todo mundo quem quiser mais informação lá no site do Incef tem lá e ó e conversem com a Fabi eu recomendo realmente vão lá e conversem com a Fabi que é uma experiência interessante obrigado